E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É isso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, eu vou tentar trazer pra vocês, eu não sei quantos. É, deixa eu ver. Eu acho que é quatro, gente. Quatro tipos de delineados pra vocês fazerem. Muitos, muito simples, gente. Ó, eu não tô com a pele, eu não tenho nada na pele, não, gente. Eu só fiz a minha sonocília, porque a sonocília eu já acho que dá outra cara. Então, só a sonocília aqui tá bom. Eu não vou passar base, não vou passar nada, gente. Pra quem ainda não sabe fazer com o pincel, com aquele, né? Vou trazer pra vocês quatro maneiras bem simples, gente. Muito práticas. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar no primeiro. Eu, na verdade, vou pegar as coisas por dentro da pele. Então, gente, eu vou fazer com vocês o primeiro. Olha, gente, com palito de dente. Aqui. Eu vou pegar o pincel. Não, pincel não. Eu vou fazer com esse lápis aqui, ó. Pra sujar o palito. Não sei se você vai pigmentar, mas eu acho que vai ser. Vou sujar aqui, ó, o palito. Vou dar a estrada aqui, ó. Aí você vai pegar o palito. A parte que você pintou. Aqui, ó. Bem rente nos cílios de baixo. Porque com sombra ia ficar melhor. Vamos ver se consigo pegar sombra. Tentar pegar sombra? Qualquer sombra preta, gente. Qualquer sombra preta. Vou passar aqui pra ver se vai pigmentar. O meu pigmento também tá aqui. Fez a parte de baixo. Aí vai depender de como você gosta do seu gatinho. E agora, gente. Só vem aqui, ó. Depende da grossura do gatinho que você quer. Ai, que gostoso. Ui. Ó. E só juntar com esse aqui. O final desse aqui, ó. Tô aqui, ó. E só... Encostar na pele. Depois só vem preenchendo, ó. Gente, eu gosto de gatinho bem grosso. Eu sempre gostei de gatinho. Quando gatinho não era tendência. Eu já tava usando. Época de escola. A gente só vem preenchendo. E você achar que fica muito pontudo. Você vai lá e tira a pontinha. Olha que lindo, gente. Um gatinho mais fácil que esse, gente. De novo, ó. Vou sujar aqui, ó. Com o delineador mesmo. Porque é fixo em mais. Eu vou passar aqui no... Palento de dentes. Olha aqui. A gente vai passando. Gente, os cílios de baixo. E no de cima. Esse aqui ficou bem mais grossinho, tá vendo? Aí vem com o pincel. Normal mesmo. E o deimendo. E preenche, gente. Ó, esse ficou muito grosso. Gosto meu. Eu já não gosto assim com a ponta tão grossa. Como esse daqui ficou muito grosso. A pontinha dele. Aí só vem com qualquer coisa, tá vendo? Esse aqui ficou mais fininho. Mais discreto. Esse aqui ficou muito grosso. Mas eu também gosto assim. Só vou ajeitar o final, ó. Eu não gosto assim, não, gente. Não gosto assim. Quero uma pontinha. E se você errar, gente, não tem problema. A gente só vem fazer de novo, ó. Em cima e embaixo, ó. Tá vendo? Só ir fazendo com o palito. Porque o palito é só encostar. Fala aí, gente. O que vocês acharam? Difícil ou fácil? Não pro próximo. Dá pra vocês fazerem, ó. Com nylon. Ó, nylon. Dá pra vocês fazerem com nylon. Dá pra vocês fazerem com fio dental. E com linha. O que vocês tiverem. Dá pra vocês fazerem com esses três. Se não tem um, faz com o outro. Aí vocês pegam aqui, ó. E suja também, ó. Pode sujar aqui, ó. Preto. Só vir aqui, ó. Marca, ó. E fica bem retinho. E aqui, ó. Vocês pegam aqui, ó. Eu vou pegar aqui no meio. Vou encostar aqui no meio. E vou lá no final. Ó. Tá vendo? Esse aqui ficou bem grandão. Eu gosto assim, grande. Não tem problema, não. Mas, de novo, só pegar o pincel com o dedo. E só vem pintando dentro. Ó. Ó. Tá vendo, gente? Muito prático. E aí, gente? O que vocês acharam desse? Com linha. Pra mim, só o brinete. E a sobrancelha já tá ótima. Não precisa nem passar nada na cara. Só encostar, gente. E arrastar um pouquinho. Tá toa. Arrastei só um pouquinho. E aqui é a mesma coisa. Vou encostar bem aqui nos meus cílios. Vou tentar encostar bem aqui. Tá vendo? Aí, aqui, ó. Quando passar assim um pouquinho, não tem problema, gente. Aí, depois você vem impondo com o cotonete. Aí, vou fazer com outro pincel aqui. Porque esse pincel, eu tô achando ele muito grosso. E, ó. Peguei outro pincel. Mais fininho. Aí, só vim contornando, ó. Gente, melhores dicas pra quem ainda não consegue fazer, gente. Contornei a bordinha toda. Agora, eu vou pintar dentro. Ai, gatinha, tudo de pau. Aí, eu vou tirar aqui, ó. Só a pontinha que ficou, tipo, um xizinho no final. Pronto. Aí, gente. O que vocês acharam de mais esse truquezinho? Gostei de mais desse. Vou tirar esse aqui. Gente, o próximo vai ser palito de fósforo. Quem não tiver palito de dente, faz com palito de fósforo. Se não tiver palito de fósforo, faz com palito de dente. O mesmo delineador. Eu ia usar sombra, mas não vou usar sombra não. Vou usar esse delineador aqui em todos. Ó, vou passar aqui. Pronto, gente. Passei aqui, ó. E vou, gente, encostar do mesmo jeitinho, ó. Esse saiu mais grossinho. Mas não tem problema. Só encostar. Tá vendo que esse saiu até mais grossinho? É até melhor, mais prático. Que aí você já vem e pinta aqui, ó. Não precisa nem arrumar nada, que não ficou torto. Ó, não ficou torto, né? Tá bom, então. Então, gostei mais com o palito de dente. O jeito que vocês acharam com palito de fósforo, quando ele me adão, tem grossão. Eu limparei um pouquinho aqui esse final aqui, ó. Onde a pálpebra termina, pra fora. Eu limparei um pouquinho. Vou fazer mais fino. Ó, ficou mais fininho. Mas ficou mais sumido também. Eu não quero assim, quero mais cair. Mas vamos fazer assim. Vou deixar assim mesmo agora. Ó, ficou mais fininho esse. É só virar... Porque o palito de fósforo, ele é meio quadradinho, né? É só vocês pegarem a pontinha fininha dele. Que não fica tão grosso. E pinta dentro. Esse tá bem levantadinho. Esse tá mais caidinho, mais grossinho. Mas vai de gosto. Eu ajeitaria os dois. Ó, como eu gosto. Eu limparia aqui, ó. Esse eu tiraria um pouco de cima. Só pra mostrar que aqui não tem mistério, gente. Errar é só limpar. Aí tem que praticar, né, gente? Tudo é prática. A gente não nasceu sabendo nada, né? Ó, tá vendo? A foto de demaculante faz isso. Aí só fazer mais uma pontinha aqui, ó. Sem subir. Pronto. Pronto, gente, ó. E esse lado aqui eu limparei um pouquinho aqui em cima. Pronto. Pronto, gente. O que vocês acharam de mais desse delineado? Tenta, gente. Tenta que vocês vão conseguir. Gatinho com palito de fósforo. E aí, eu vou... Fala o que vocês acharam de mais esse delineado. Uma dica pra vocês praticarem gatinho. Pra quem não sabe ainda. O que vocês acharam? Gostaram do delineado? Fala o que vocês acharam. Se gostou. Se não gostou. Gente, e foi isso, gente. Minhas dicas pra vocês começarem a praticar fazendo gatinho. Vocês gostaram de mais vídeos, assim, de dicas, né? Pra quem ainda não consegue fazer, não tem prática. Comenta bastante aí, hein? Que aí eu trago mais pra vocês. E eu aceito também dicas, tá? Pra eu... Dicas que vocês querem que eu trago. Eu trago pra vocês também. Se tiver ao meu alcance, eu vou fazer um esforço pra trazer, gente. E foi isso, gente. Se gostou de mais essas dicas, de mais esse vídeo, gente. Curte, comenta. Curte, gente, meu vídeo. E vai lá ver os outros vídeos que tem bastante vídeo aí pra vocês verem. Vai lá, corre lá pra dar uma forcinha pra colega, tá? Comenta bastante e compartilha, tá, pessoal? E se inscreve no canal pra ajudar a colega, tá? Beijo, gente. Até o próximo vídeo.